Tem o imã, tem vara, tem detector de metal E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Uooooooo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal, como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, galera, eu espero que sim, porque hoje eu já tô aqui, ó, com a minha malinha, ou melhor. Com o meu carrinho de mão, todo pronto no estilo, porque eu tô indo andar de barco, rapaziada. Hoje o dia vai ser, ó, maravilhoso. Saca só o dia que tá hoje, cara. Tá lindo, sério. Tá azulzinho o céu e tá sol pra caramba. Esse aqui é o barcão do meu sogro, eu acho que eu nunca mostrei ele aqui em terra pra vocês, só dentro da água. É um jackbolt muito irado, cara. Da Yamaha, modelo SX190. Isso aqui é uma máquina no meio do lago, sério. Corre muito e é novinho, olha só pra vocês verem dentro. Se liga. Muito legal. Tem até uma boia aqui, olha só, que eles colocaram hoje pra gente poder brincar. Bom, eu aproveitei também pra trazer minhas coisas, trouxe vara de pescar dessa vez, trouxe meu pé de pato. Minha roupa de mergulho também tá lá no fundo, pessoal. O detector de metais e um monte de utensílios pra gente fazer um vídeo maneiro, eu não sei no que vai dar. Chegando lá que eu vou escolher, dá pra fazer muita coisa. Tem o imã, tem vara, tem o detector de metal. Inclusive, já fica aqui a minha pergunta pra vocês. Qual o estilo de vídeo que vocês mais gostam que eu faço assim, quando o assunto é lago? Comenta aí embaixo pra eu poder saber, que eu tô ligado que tem uma galera que adora esse tipo de conteúdo e sempre tá me pedindo. Então já vai deixando muito like, hoje vai ser um dia maneiro. Tenho certeza que vocês vão adorar esse passeio aqui de hoje. E essa cestinha transportadora aqui, rapaziada, eu adquiri lá na Faço Negócio Importadora, que é uma parceira aqui do canal pra quem quiser adquirir uma dessa. É super útil, olha isso. Dá pra você colocar tudo e ainda carregar, tem rodinhas. É muito massa, serve pra todas as ocasiões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui na Bird Island, pessoal. Uma ilhazinha que tem aqui no meio do lago da minha cidade, em um dos lagos, né? Tem diversos aqui, mas esse especial que a gente vem aqui pra poder parar o barco e tudo mais, como vocês podem ver aqui de fundo, tem até o jet ski de uma garotada que já pararam por aqui. É como se fosse um estacionamento, cara. Tá rolando, na verdade, uma festa por aqui hoje, aonde cada um chega com o seu barco, com o seu jet ski, para por aí e vai ali curtir junto, entendeu? Se encontrar e tudo mais. Tá sendo muito maneiro. E a gente parou o nosso barco bem ali, olha só, pra vocês verem o tanto que tem aqui nas redondezas. Aí, mas o que eu quero levar em consideração é a quantidade de peixes que eu tô encontrando aqui hoje. Olha isso, rapaziada. Quantos? Olha isso. E a gente parou num lugar muito bom, sério. Eu nunca tinha parado aqui nesse lugar antes. Tá bem adentro aqui da florestinha, deixa até passar pra esse lado de cá, pra eu te ver. Dá medo de ter cobre e jacaré, né? Que olha só pra vocês verem. É como se fosse um pântano, tá vendo? É muito raso e, ó, cheio de lodo. E ali vai uma trilha lá pro meio que eu não sei de onde que vai dar. Pra cá também, ó. Sei lá onde vai dar isso daí, gente. Já não tenho coragem de entrar aí dentro, nem ferrando. Esse é o máximo que eu consigo ir, sério. Não vou arriscar mais do que isso, senão não vai ter nem vídeo novo pra vocês. Eita, se liga aqui. Se liga, se liga, se liga. O que eu tô saindo aí, borbulhando, tá vendo? Eita nóis, que isso, cara? Tá fazendo umas borbulhas, ó. Do nada aqui e ali, ó. Eu acho que eu já vou armar minha varinha de pesca, porque tô vendo que tem vários peixinhos aqui. Eu quero tentar pegar alguma coisa, sério. Olha aí, pessoal, eu trouxe aqui um dos meus equipamentos de mergulho pra gente testar gravando embaixo da água. Vamos fazer um teste? Eita, se liga, se liga, se liga. Eita, se liga, se liga. Eita, se liga, se liga, se liga. Bom, dei uma explorada bem básica, não acabei encontrando muita coisa, só algumas âncoras e alguns peixinhos por aí. Mas o bom é que eu trouxe o detector de metais pra gente poder brincar um pouquinho e ver se a gente encontra alguma coisa perdida aí. Já que tem tanta gente, tanto barco, provavelmente alguém deve ter deixado esquecer alguma coisa caído por aí de outros dias e tudo mais, tá ligado? Um anel, uma corrente. Enfim, inúmeras coisas a gente pode tentar encontrar. Ó, tem um cara saindo de jet ski aqui agora. Será que ele já deixou cair alguma coisa? Eu vou dar uma olhadinha que eu já quero armar também a minha vara de pescar pra gente tentar pegar um roubalo. Se liga, olha só. Um cordãozinho, de coração, olha só, provavelmente de alguma menina, de alguma garota. Quer pra você de presente? Não! Mas fora isso, eu achei uma outra estampa, assim, como se fosse um adesivo de alguma coisa. Tá difícil, viu, pessoal? Talvez a gente tenha que se distanciar um pouquinho mais do local pra procurar um pouco mais nas outras regiões, perto dos outros barcos. Mas vamos continuar procurando, pessoal. Encontrei moeda e umas tampinhas de garrafa, ó. Nada muito diferente. Mas se continuar procurando, acaba encontrando algumas paradas. É questão de tempo, realmente, pessoal. Não, 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 não. Já chegamos de volta aqui em terra firme, pessoal. Foi um dia e tanto no lago. Muito bacana. A gente tá aqui descarregando agora, ó, o nosso barcão. Tem uma galera de Yeti Ski ali de fundo, que é brasileiro também. Tem um outro barcão aqui do lado. Foi bem bacana hoje. Dei pra se divertir a vera. E eu espero que vocês tenham gostado também aí de um pouquinho do meu dia, tá bom? Cara, eu tô precisando voltar aqui urgentemente, porque eu tava dando uma olhada aqui no campo. Lá no fundo do lago parece que tem algumas coisas perdidas. Sabe o meu imã gigante? A gente podia jogar aqui e fazer um vídeo procurando por algumas coisas. Você liga só, tá vendo ali embaixo, ó? Eu tô vendo ali, ó, que tem um negócio ali branco. Se vocês olharem muito é que agora o sol tá um pouco se pondo ali. Mas quando ele tá bem forte, dá pra gente ver, ó. Dá pra ver um peixinho ali embaixo, ó. Mas se a gente for vasculhando aqui, a gente acaba encontrando umas paradas. Ah, pessoal. Infelizmente as baterias acabaram. Me desculpem, mas acho que eu não fui tão preparado dessa vez. Eu acabo me empolgando tanto com a ideia de ir pro lago, andar de barco. E ficar uma tarde inteira ali por aquela prainha, depois sair por aí explorando. Que eu acabo até esquecendo algumas coisas pra trás. É algo que eu realmente adoro. E sempre que possível eu vou tentar trazer um tipo de conteúdos desses aqui pra vocês. Me digam aí embaixo, inclusive, o que vocês querem ver. Que eu posso tá gravando, pois o verão tá só começando aqui nos Estados Unidos, tá bom? Enfim, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra amanhã. Valeu, falou e eu fui! E aí